A marca a fogo em bovinos deixou de ser obrigatória em São Paulo. O secretário de Agricultura, Guilherme Piai, assinou portarias que criam o programa estadual de bem-estar animal e que apresenta o novo modelo de identificação de vacinação contra a brucelose. Quem traz os detalhes é a repórter Michele Jardim. Boa tarde a todos que acompanham o programa de hoje. Olha, é uma alternativa, mas não obrigatória. A marcação a fogo utilizada na vacinação de bezerras de 3 a 8 meses contra a brucelose. Inclusive, quem está ao meu lado, para tirar as dúvidas do produtor rural, é o secretário da pasta, Guilherme Piai. Antes de mais nada, Guilherme, eu já te agradeço essa entrevista e já começaram te perguntando quais as alternativas para os pecuaristas que optarem por não usarem a marcação a fogo. Serão três tipos de brinco. O amarelo para as bezerras e bezerros de 3 a 8 meses. O azul, para aquele gado que passou dessa idade, inclusive pode ser um tipo de vacina diferente, ela é até mais barata para esse gado acima de 8 meses. E o gado que for constatado o exame positivo de brucelose, aí vai brincar com o brinco vermelho. O importante frisar é a liberdade do produtor, o importante frisar que é um brinco inovador, com uma tecnologia muito boa, que tem menos de 2% de perda. E também o preço médio vai ficar em torno de R$ 2,50, então quer dizer, é muito barato. E é um próximo passo para a rastreadibilidade, que os mercados internacionais estão cada vez mais exigentes. São ganhos gigantescos para o setor, para a nossa imagem, para o produtor, porque quanto melhor o bem-estar do animal, mais retorno o produtor tem, e também um ganho muito grande para o rebanho paulista. Exatamente. Guilherme, como é que surgiu a percepção da necessidade dessa iniciativa? Nós sofremos muitas pressões de ONGs e entidades que às vezes não conhecem o agro. E o mercado internacional, como eu disse, está cada vez mais exigente. Muitas marcas de roupa estão olhando muito o couro que eles estão comprando. E o bem-estar animal, conversando com universidades, com doutores, com cientistas, é muito importante. Então tudo isso foi embasado em estudos técnicos, científicos. Nós temos especialistas e entidades que apoiaram essa iniciativa. Como eu disse, o produtor é livre. Quem quiser continuar, pode continuar com a marca Féu Quente. Mas eu tenho certeza que a opção do brinco é mais inteligente, mais lucrativa, e vai deixar a imagem do nosso setor cada vez mais sólida. Muito obrigada pela entrevista. É isso, eu volto com vocês no estúdio.